Olá meu amigo, minha amiga, bom dia pra você que tá no campo, tá na cidade, tá acompanhando o AgroRecord neste domingo de manhã, hoje dia 26 de junho de 2022, chega junto, olha só o que a gente preparou para o agro de hoje. Uruana, a capital nacional da melancia, está em plena safra, apesar de uma pequena redução na área plantada, a expectativa é de boa colheita. E pra você que aprecia um bom cafezinho, nós preparamos uma reportagem muito especial sobre o que é um verdadeiro café puro e as técnicas que conservam o aroma e o sabor do café. E ainda, olha só, tem aquela receita especial, hoje é de churrasco de costela suína, macia e muito suculenta. E o melhor de tudo, você já sabe, né? Tem boa moda de viola com a dupla Robson e Romerito, que é um mestre da sanfona. Gente, tá imperdível, viu? Tudo isso e muito mais a partir de agora no AgroRecord. Vem junto! Uruana, a capital brasileira da melancia, está em plena colheita da fruta. Este ano, a produção deverá ser um pouco menor porque alguns agricultores deixaram de plantar por conta dos altos custos. Mas quem decidiu arriscar, apesar da redução da margem de lucro, está conseguindo uma boa colheita. Vem acompanhar comigo. Estamos em Uruana e nem precisa dizer que é uma cidadezinha do interior de Goiás, que é considerada uma capital. Isso mesmo, a capital da melancia. É que as terras daqui são favoráveis à produção dessa fruta. A tradição é grande. Vai passando de pai para filho e por aí segue o cultivo dessa fruta, aqui na região do Vale do São Patrício. A produção da melancia ocupa a terceira posição no ranking das frutas mais produzidas no Brasil. O Fabiano é conhecido na região como Fabim. Ele trabalha com o cultivo de melancia há 25 anos e, em 2022, vai plantar, no total, 60 hectares da fruta da variedade Manchester. A dificuldade no campo está sendo com o custo da produção. No ano passado, o custo por hectare estava girando em torno de 20 mil reais. Agora aumentou demais e está ficando entre 25 e 30 mil. O preço dos insumos disparou. Está amargando com o preço dos insumos, está muito alto, mas a gente tem que plantar. Em dezembro já tem que plantar outra área para colher. Porque a gente é o seguinte, a gente mexe com isso, não tem como parar, mas está difícil. Os insumos estão muito altos, o preço. A queda de temperatura que atingiu Goiás em maio assustou os produtores. Melancia não gosta de frio, né? E atrapalha muito a produção. O período vem vendendo as melancias cascudas por causa do frio. Geralmente, no final, atrapalha. Atrapalha uns 30%. A média de produtividade na região de Uruana é de 50 toneladas de melancia por hectare. A média está boa demais, mas o preço de venda não acompanhou o mercado, não. O produtor está recebendo cerca de 70 centavos por cada quilo da fruta aqui na roça. Hoje, você vende a melancia de 70 centavos, tem que ter uma produção muito boa para você tirar o custo. Então, a gente não trabalha só a rima de custo, né? Geralmente, a gente tem que ter a margem de lucro. Então, eu acho que melancia o mínimo tinha que ser um real hoje, o preço, o quilo, né? Segundo a radiografia do Agro, no ano de 2019, Goiás produziu 254 mil e 215 toneladas da fruta. E com isso, o Estado ocupa o quarto lugar na produção dessa fruta. A melancia de Uruana vai para todo o Brasil. Atende a demanda das centrais de abastecimento. São Paulo é um grande consumidor. Para ter uma noção, 70% da produção daqui vai para a CEA GESP, que é a maior central de abastecimento do Brasil. E também tem melancia tipo exportação. O Paraguai é o maior consumidor dessa fruta goiana. Mas, por causa do alto custo de produção, muitos produtores deixaram de cultivar neste ano. O produtor tem reclamado bastante por conta do aumento dos insumos, principalmente do adubo. Então, assim, a gente espera uma redução em torno de 30% daqueles produtores que não quiseram arriscar com a atividade do cultivo de melancia neste ano. Então, assim, é uma batalha muito grande que todos eles vêm enfrentando, mas eles nunca perdem a esperança de melhorar. Porque essa é a principal atividade deles aqui no município de Oruana. A tonelada do adubo subiu muito. Com isso, o produtor desanimou. Seria isso mais ou menos, então? Então, não foi só o adubo. Foi o custo da semente também. O custo dos defensivos agrícolas que, querendo ou não, estão presentes aqui no campo, auxiliando a produção. Então, foi um leque de insumos que subiu bastante, possivelmente até em alguns pontos, até mesmo inviabilizando o cultivo. Essa melancia de primeira é classificada às que estão acima de 12 quilos. Já as de segunda são aquelas ali, que ficam abaixo de 12 quilos. E essa aqui, menorzinha, é a melancia de terceira, que tem em torno de 8 quilos. E o produtor, mesmo assim, na roça tendo essa variedade, essa instabilidade, ele investe para tentar aproveitar essas outras melancias aqui com a fertirrigação, com a adubação, né, Enio? É isso mesmo. Como o ciclo da cultura ainda está em andamento, mesmo que estejam carregando, né, o produtor não para de fazer a irrigação, que é por via gotejamento, que também é a mesma via que é introduzido o adubo, que a gente chama de fertirrigação. Na esperança de estar continuando o trabalho aí da nutrição de plantas e, possivelmente, ganhando peso nesses frutos para poder aumentar a margem de lucro na hora da venda. A colheita de melancia vai até quando aqui nessa região? Então, no município de Uruana, provavelmente, vai até o mês de novembro. O mês de outubro todo tem melancia, então, Uruana praticamente vem produzindo melancia o ano todo. Olha que imagens lindas, gente, dessa plantação. Os agricultores, eles são guerreiros. E a gente sabe quando se tem a produção de um determinado alimento local, ajuda a reduzir custos, né, para a população como um todo. A pandemia evidenciou muito isso. Agora, a margem de lucro do produtor, do agricultor, é muito baixa, perto do que é vendido nos supermercados, nas feiras. Porque tem melancia que é encontrada aí a três e pouco quilo. Tem gente que encontra quase cinco reais. Realmente precisa aumentar essa margem de lucro do produtor. Começa amanhã o vazio sanitário da soja, período em que não pode haver plantas vivas de soja no campo. O Giovanni Bastos de Miranda, que é o gerente regional da Agrodefesa em Rio Verde, explica a importância do cumprimento dessa norma. A gente pede ao produtor que se atente aí no manejo e no monitoramento dessas áreas para que não deixe plantas de soja vivas nesse período do vazio sanitário. É importante salientar que essa medida visa a proteção e a diminuição da incidência de pragas e doenças para a safra do ano seguinte. O plantio já vai estar autorizado a partir do dia 25 de setembro com a janela de plantio encerrando-se em 31 de dezembro. Então não podemos esquecer dessa janela de plantio. O produtor tendo condições aí climáticas, com chuvas, com chuvas suficientes, o plantio já vai estar autorizado a plantar a partir do dia 25 de setembro com a janela se encerrando em 31 de dezembro. E poderão sofrer sanções como autuações, tá? Então a gente, vamos evitar essas autuações, vamos fazer o nosso dever de casa certinho, fazer a manutenção do vazio sanitário, para que a gente tenha condições aí de ter uma safra subsequente com toda a segurança possível. Obrigada, Giovanni. Olha, tem multa para quem não respeitar o período do vazio sanitário. A multa é de 250 reais por hectare, viu, gente? Então vamos respeitar mesmo. Chegou a hora do quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. O sistema FAEG Senar e FAG oferece vários cursos e treinamentos voltados para a pecuária de corte, além da assistência técnica e gerencial para que os produtores melhorem a produção e renda através de uma boa gestão. Ambos os benefícios são gratuitos e podem ser solicitados em um dos sindicatos rurais do Estado. Mas hoje, o sistema FAEG Senar e FAG vai apresentar um outro serviço que permite mais segurança na pesagem do gado, isso na hora do abate. Vamos conhecer então o Pese Bem. Com cinco fazendas de gado de corte no município de Purangatu, no norte de Goiás e uma no Tocantins, Paulo Ricardo Vanderlan tem propriedade para falar de confiança e precisão na pesagem dos animais depois do abate. Há cerca de 20 anos, ele conta com o Pese Bem, serviço oferecido pela Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG. Pensa num serviço bacana. Eu sou um dos pioneiros no uso do Pese Bem. Com ele, eu sei exatamente o peso que deu o meu gado e eu tenho a precisão que estou recebendo o valor correto pela rouba. Antes do Pese Bem, o pecuarista não tinha essa conferência feita exclusiva para o criador. O Pese Bem foi criado para acabar com as dúvidas durante a pesagem, para a harmonia dos negócios entre as indústrias de abate e o pecuarista. Ao lado da balança do frigorífico, é instalado outra para o produtor que faz a conferência de peso das carcaças para dar mais confiança e transparência nos negócios. Depois da conferência, os relatórios de pesagem são enviados para o produtor por e-mail ou WhatsApp. É tudo muito descomplicado e o serviço tem a credibilidade e confiança que vem da FAEG. Eu sou o Paulo Vanderlan, além de pecuarista, sou médico veterinário da Casa do Criador aqui em Porongatu e recomendo que outros pecuaristas usem o Pese Bem. É uma confiança e credibilidade de peso. Para ter acesso ao Pese Bem, entre em contato pelo telefone 62-99-685-7223. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Gente, nosso primeiro intervalinho, você já sabe, né? Muito rápido, daqui a pouco tem uma reportagem sobre o que é um verdadeiro café puro. Você gosta de café? Eu adoro. Uma especialista vai ensinar técnicas que conservam o aroma e o sabor da bebida. E ainda hoje tem aquela receita para você fazer aí na sua casa, para os amigos, para a família. A receita de hoje é uma costelinha de porco assada na brasa e o churrasco animado pela dupla Robson e Romerito. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão. Estamos de volta com o Agro Record. Que bom ter a sua companhia nesse domingo. Olha, ainda não participou aqui do Agro Record? Manda sua mensagem, sua sugestão de pauta, sua dúvida também, que a gente vai correr atrás da resposta e te responder para a gente bater um papinho, viu? Olha só, vale a pena você parar tudo agora que você está fazendo para aprender alguns segredos do nosso cafezinho de cada dia. Você gosta de café? Eu adoro. O repórter Gabriel Bozzi conheceu uma empresária que é apaixonada pelo café puro e deu uma verdadeira aula sobre os tipos de filtragens da bebida. Vamos acompanhar? Café suave, forte, coado ou expresso? O jeito não importa. O importante mesmo é começar o dia com a ajuda daquele que é o queridinho dos brasileiros. O café é tão apreciado que, mesmo com a crise econômica causada pela pandemia, registrou aumento no consumo. O crescimento em todo o país foi de quase 2% em 2021. O Brasil é o segundo maior consumidor global do café, com mais de 21 milhões de sacas de 60 quilos no último ano. Goiás também é destaque quando o assunto é café. Por aqui, a área plantada passa de 5 mil hectares, com uma produção que chega às 260 mil sacas do café arábica. A Virgínia é uma das café lovers, como dizem por aí. Ou então, no bom português, apaixonada pela bebida. Mas nem sempre foi assim, viu? Quem conhece ela hoje nem imagina que até completar os 33 anos, a empresária sequer gostava de café. Formada em tecnologia de alimentos, foi há mais ou menos 5 anos que a paixão começou. Eu fui fazer um estágio em Piracicaba e meu orientador e minha amiga que me recebeu na casa dela eram apaixonados por café. Mas eu não gostava. E eles ficavam insistindo, como que você não gosta de café? Eu falei, gente, café é uma coisa amarga, ruim. Eles, não, isso não é verdade. Café não é assim, não. Café bom tem café bom e tem café ruim. E ficaram insistindo. Acabou que me levaram para a cafeteria, minha amiga comprou café para me servir todo dia de manhã e eu descobri que tinha café diferente daquele que a gente tinha costume aqui, que a minha mãe fazia, que era aquele café bem preto, que fervia, passava no coador com aquele quilo de açúcar e que ficava ainda aquele amargo residual na boca. Então a gente foi conhecer isso e voltei de Piracicaba apaixonada por café. De volta a Goiás, a empresária não parou de procurar informações sobre a bebida. Livros, internet, pesquisas, até chegar a uma pós-graduação na área do café. E foi ali que tudo mudou. Eu estudei um pouquinho mais sobre as variedades, as qualidades, os processos e apaixonei. E nesse mundo eu me envolvi. E logo depois eu resolvi abrir uma cafeteria onde eu fiz um pouquinho mais ainda para poder estar servindo e apresentar um café de qualidade para o pessoal da região. O forte da Virgínia é justamente o café puro. Ele é saboroso e tem um aroma inconfundível. Esse café comum do dia a dia que a gente encontra com mais facilidade no mercado, que tem um preço mais acessível, é um café que tem algumas impurezas. Mas essa impureza é permitida por uma legislação. Eles torram muito esse café para mascarar esse sabor do milho, da soja, que é adicionado junto, porque isso rende, o custo fica melhor para o produtor. O café comum do mercado, quando você toma, você fica com aquele amargo residual da boca. Esse café especial, esse café puro, quando você toma uma bebida limpa, você vai ter várias notas. Você vai ter uma nota, dependendo do grão, se é um borbom amarelo, se é um catuaí, se é um borbom vermelho, se é um arara, sem ter adição de nenhum desses ingredientes. É só o método mesmo e o grão que faz isso. Lembra no começo desta matéria a imagem da Virgínia acompanhando de perto a produção de cafés? Pois é, olha só estas outras imagens. É que parte do trabalho que já se tornou diversão inclui visitas a fazendas de produção do grão. Muito conhecimento que ela compartilha, é claro, com sorriso no rosto. Eu sempre brinco com o meu esposo, eu quero é trabalhar só viajando, conhecendo fazenda. Só trazendo novidades, só passeando, conhecendo, porque é muito bacana, é muito bonito. E quem trabalha com café na fazenda, eles têm paixão. Eles estão todos ali, eles estão assim... Quando eles tomam aquela xícara de café que ele plantou, que o outro colheu, que o outro secou, você vê o prazer que eles têm. Não é um trabalho qualquer. Pessoal, e para que o café fique com aquele sabor puro que a gente tanto falou nesta reportagem, os métodos de filtragem são muito importantes e fazem toda a diferença. Por isso, a Virgínia já preparou aqui para a gente uma mesa, porque, Virgínia, a gente vai ensinar alguns métodos para que o pessoal faça em casa um café puro e muito saboroso, né? Com certeza. E me fala uma coisa, o primeiro método que você vai ensinar para a gente, então, qual que é ele? Esse é um método, ele é um V60, um rário. A gente pede o pessoal conhecido como rário, que é um método japonês. Então, eu vou começar explicando para você, Gabriel, para vocês aprenderem o que faz a qualidade. Parece que não, mas essa escaldagem do filtro de papel é muito importante. Por quê? Nesse momento aqui, a gente vai... Duas coisas vão acontecer. Você vai tirar o residual de celulose, do sabor do papel, e a segunda coisa, você vai aquecer o recipiente onde você vai receber o café. Na cafeteria, como a gente tem que ter um padrão para a gente estar sempre com a mesma qualidade de café, a gente usa balança. Mas em casa, a pessoa que não tem uma balança, ela pode padronizar o seu paladar. Como eu lhe em casa e muitos clientes meus, eu ensino sempre faz. Uma colher de sopa bem cheia de café para um copo raso de água de copo americano. Gente, e tenho certeza que todo esse processo faz muita diferença no final, né, Virgínia? Tenho certeza. Agora aqui, esse aqui, a gente já tem um bule gotejador. O que faz a diferença desse bule? Ele não vai cair água de uma vez, o pó não vai esparramar para todo lado. Ele vai ter um padrão. Nem se você quiser, porque esse bico gotejador, ele faz isso aqui, ó. Leve, devagar, o fluxo é lento. Então você coloca uma quantidade, aguarde um minutinho e finaliza seu café. Café coado, prontinho, tá cheiroso. E agora é aquela hora que a gente tanto espera, que é a hora da verdade, para saber qual é o sabor desse nosso café puro. Vamos para a hora que mais a gente esperou tanto, né, Virgínia? Isso. Isso aqui, o pessoal até estranha, que ele tem uma cor clara, tá vendo? Porque ele é um café puro e ele não precisa ter aquela torre excessiva para mascarar sabores. Muito pelo contrário, tem que ser uma torre bem equilibrada para você ver as nuances dele todinha. E aí você vai sentir o sabor dele. Eu sempre falo para o cliente que compra esse café. Não adianta colocar um quilo de pó, que ele não vai ficar preto. Ele não é preto, ele é marrom, ele é um café puro. É comum, é bom e é muito saboroso, pelo jeito. E a gente vai te brindar um cafezinho também. E vamos brindar o nosso café, é claro. Chegou a hora da verdade, hein, pessoal? Ó, dá aquela assopradinha, porque não sei se vocês conseguem ver daí. Tá bem quentinho, daquele jeito que o brasileiro gosta, né? Sente o aroma desse café, tipo, Gabriel. Pessoal, é diferenciado, garanto para vocês. Não estou aqui fazendo média, não. Ele realmente, ó... É muito bom. Não fica pegando... Eu ia falar isso agora. Não fica amargo. É totalmente diferente. Para a gente que toma café no dia a dia, aqueles cafés da empresa, na correria, num barzinho, é diferente. Mas esse aqui é só um dos métodos de filtragem, né, Virginia? Tem mais dois, inclusive. Vamos mostrar, pessoal? Enquanto a Virginia vai preparando o nosso próximo método, é claro, né, gente? Eu preciso continuar saboreando aqui o meu café puro. Segundo método de filtragem, agora a Virginia vai contar para a gente primeiro qual que é esse método e o que difere ele daquele que a gente fez agora há pouco. Esse método chama Clever. Esse método é um método inteligente que eles falam. Por quê? Ele tem uma válvula aqui embaixo que o café, ele não sai enquanto eu não colocar na xícara ou no bule. Então ele fica aqui em fusão. O que que acontece quando ele fica mais tempo em fusão? Ele extrai um pouco mais dos aromas e principalmente a cafeína. O contrário que o pessoal, todo mundo chega assim, mas, nossa, Virginia, hoje eu preciso de um café bem forte, assim que eu preciso ficar ligado, me dar o expresso. Errado. Porque o expresso é o café que tem menos cafeína. Porque o que extrai a cafeína do café é o tempo de contato da água com o pó. Então quanto mais tempo ele ficar em fusão, mais cafeína ele vai extrair. Aqui a gente vai fazer aquele mesmo método do rário, do V60, que é aquela escaldagem para tirar esse aroma, esse resíduo de celulose, né? A gente vai descartar essa água. Terminando a água, a gente volta para a nossa balancinha, para a gente padronizar o nosso café. Vamos pesar nossos 18 gramas. Viu que a mesma quantidade de grama de café, de água, o que faz mesmo a diferença é o método. Agora aqui nós vamos para a água, vamos fazer aquela infusão, da mesma forma, que é para extrair um pouco mais os aromas. Pronto. Vamos deixar alguns segundos aqui. Agora a gente já filtrou o nosso café, já deixamos em fusão o nosso café, agora a gente vai filtrar. Ficou mais ou menos um minuto, né? Ficou um minuto e meio, mais ou menos, ele aqui em fusão, para extrair. Agora você vai ver como que ele funciona. É onde acontece. Olha lá, olha que bacana. De fato, pessoal, que olhem em casa, a textura, a cor dele é diferente, né? É diferente. Agora aqui a gente tira, ele para. Então, como eu te disse, tem clientes que gostam de deixar, que aqui ele mantém um pouquinho mais quente às vezes, tal. E vai. É a hora da verdade aqui agora, que eu vou ter que experimentar. É uma coisa muito difícil, né, Virginia, que a gente tem que experimentar um café, uma hora dessa. Muito difícil, mas a gente experimenta, viu? Eu faço esse esforço. Com certeza. Eu fico na dúvida qual que é mais gostoso, porque todos são bons. A gente fala assim, ó, eu provei o primeiro, eu falei, nossa, muito gostoso, difícil superar esse daqui. Não, não é difícil superar, não. A gente, nossa, é muito bom. Todos são muito bons. Muito bom, pessoal. Esse foi mais um método. Temos o terceiro e último agora, né, Virginia? Qual que é esse terceiro e último? Nós vamos preparar agora, vamos organizar para fazer a prensa francesa, que é um método que não tem filtro de tecido e nem de papel. Ele é esse êmbolo, entendeu? Então, ele dá uma bebida mais turva, um sabor menos limpo, mas com as suas... É especial também, as suas particularidades. Tem alguns segredos para fazer, com certeza. Sim, temos também. Já vou mostrar para vocês. Ótimo, bora para o terceiro método, então. A gente começa também escaldando, porque, ah, não tem papel, vamos escaldar, mas vamos aquecer para o nosso café. Como ele é um método que vai ficar 4 minutos de infusão, então a gente tem que aquecer para o café ficar quentinho, para não perder a temperatura. Isso faz com que o café fique um pouco mais encorpado neste método ou não muda? Ele fica com um pouco mais de corpo pelo fato de não ter a filtragem de papel. Então, eu falo que é uma bebida menos limpa, não em questão de limpeza, né? Assim, menos... você vai sentir ele turvo, uma bebida que você sente ele mais no seu paladar. E como nas outras, a gente faz essa pré-infusão. 15 segundinhos, a gente já completa a nossa quantidade. Aqui, esse nosso café, nesse método aí de filtragem, ele fica por quanto tempo? 4 minutos. Isso vai ser o café cafeinado mesmo. Ele vai extrair bastante a cafeína. Você vai ver que o pó dele, ele subiu, ele vai ficar aqui. Aí, depois, a gente desce esse êmbolo e filtra o café. E dessa vez, pessoal, uma coisa muito difícil, acompanhamento aqui de um pãozinho de queijo. Não tem quem não goste, pessoal, de um café que com certeza... Hum... não, o cheiro desse aqui tá diferente. Diferente, né? É diferente. Ele é mais... parece que tem mais aroma, né? É, ele tem mais aroma. É por causa do tempo de infusão? Sim. Agora chegou a hora. Ficou diferente a cor dele. Ficou, pessoal. Vou pedir pro Thiago chegar mais próximo aqui. Thiago, dá uma olhadinha um pouquinho mais turvo. Ele é um pouco mais encorpado, né? Sim. E chegou a hora que a gente tava querendo, pela terceira vez, se dar bem nessa matéria. Bom, o que eu acho mais engraçado, até comentei com a Virginia há pouco, não tem açúcar, porque ele não precisa de açúcar e não é amargo, gente. Foram três métodos de filtragem diferentes, três cafés sem açúcar e que em nenhum momento eu senti a boca amarga, aquele negócio, nossa, tá faltando açúcar por aqui. Pelo contrário, não tá faltando nada por aqui. Quando você respira, depois que você toma, você fica com aquele aroma muito gostoso. Não dá vontade de tomar água, sair correndo e limpar o paladar. Você quer ficar com ele no paladar. Essa foi a Virginia. Virginia, obrigado pela sua entrevista. Uma entrevista não, obrigado pela sua aula, uma verdadeira aula sobre cafés puros. Eu vou ficando por aqui na companhia da Virginia, que muito entende sobre o assunto. E claro, né, gente, na companhia do meu bom cafezinho e também do meu bom pão de queijo. Pra você, até uma próxima e fique aí com essas lindas imagens. Gabriel, se deu bem, né? Tô vendo, Gabriel, meu querido. Obrigada, viu, pela matéria. Obrigada, Virginia, também. Que mestre, né? Entende tudo, ensinou muita coisa pra gente. Realmente, quando o café, ele é muito bom, gente. Nem precisa de açúcar, de adoçante, de nada, porque você consegue tomar ele puro. Como deve ser esse aí que eles fizeram, viu? Pegou a dica? Gosta daquele cafezinho? Eu adoro. No meu dia a dia, não pode faltar. E agora, vamos de curso, de oportunidades. Vamos aos cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Começando com o curso de piscicultura em Simolândia, do dia 28 ao dia 30 de junho. Informações na Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. E tem mais oportunidade. Curso de defumação artesanal de carnes no município de Goiás, do dia 4 ao dia 6 de julho. Mais informações no Sindicato Rural de Goiás. E mais uma oportunidade. Dessa vez, tem curso de solda elétrica em Trindade, do dia 5 ao dia 8 de julho. Informações no Sindicato Rural de Trindade. Gente, vai lá, agarra uma oportunidade dessa para você se colocar no mercado de trabalho do agronegócio. E entre os cursos mais procurados do Senar estão os relacionados ao uso de drones, uma ferramenta cada vez mais utilizada na agropecuária. Hoje eles estão cada vez mais presentes no espaço aéreo. Os drones são aparelhos de última geração que filmam e tiram foto do alto ou de perto, de onde o operador quiser. E eles vieram com tudo e para ficar. E não é só quem trabalha com imagem ou comunicação que pode usufruir das vantagens desse veículo aéreo não tripulado. Aqui, por exemplo, está acontecendo uma aula do curso de mapeamento com drones. É do Senar Goiás. E os alunos são das mais diversas áreas. O Tiago é engenheiro civil e vai usar o que aprendeu aqui para inspeção das obras. A gente trabalha hoje com inspeção predial. Então, ajudaria bastante na questão de encontrar as patologias existentes no prédio, para a gente fazer essa expensão, olhando mais próximo do problema existente. As aulas fazem parte do segundo módulo do curso sobre drones oferecido pelo Senar. O primeiro foi sobre pilotagem. Este é de mapeamento. E o terceiro é sobre processamento de imagens. Este é o segundo módulo do curso do Senar Goiás. O primeiro é de pilotagem, que tem uma carga horária de 24 horas. Aqui é o curso de mapeamento, o uso de drones para monitoramento de áreas agrícolas. São 16 horas, dois dias de curso. O primeiro dia a gente fica em sala aprendendo o que é a teoria por trás dessa ferramenta, dessa execução e para a captação das imagens em campo. Eles aprendem a planejar o voo e agora estão aqui em campo para executar, colocar em prática o que fizeram de planejamento em sala de aula. Para mim foi um conhecimento a mais do que eu já conheço nessa área de aeromodelismo. E para mim está sendo um excelente curso. É importante se reciclar sempre, aprender coisas novas. É importante isso aí, tem que estar reciclando, porque a mais nessa área do drone, toda semana tem um lançamento novo, tem uma coisa nova. Quem já trabalhava com imagens sabe que os drones vieram para dar excelência aos negócios. A gente tem que aproveitar a tecnologia, porque antigamente a gente fazia esse trabalho com aviões ou helicópteros. E agora o drone veio para substituir todos os equipamentos. Então a gente tem que aproveitar a tecnologia a nosso favor. O agronegócio é uma das inúmeras áreas beneficiadas pela tecnologia. O uso do drone está cada vez mais presente no campo. Sobrevoando, monitorando, ajudando com informação. A gente consegue com o drone resolver vários problemas. Seja na parte agrícola, atendendo o produtor rural com aquisição de imagens, para identificar pragas de plantio, falha de plantio e da parte urbana também para conseguir vender, fazer alguma propaganda de loteamentos, de lojas. Então a gente consegue entrar também até na área igual a engenharia civil, de acompanhamento de obra. A gente também consegue entrar com essa ferramenta aí. É, a tecnologia no agro, gente. Olha, eu quero dar parabéns para a Lorena, que faz aniversário hoje. Parabéns, Lorena. Ela que volta da licença maternidade, uma nova fase, uma nova bebezinha na vida dela. Olha, seja muito bem-vinda e que bom ter você aqui no agro com a gente, viu? Mais um intervalinho, nosso último intervalo daqui a pouco tem aquela receita. Hoje é de costelinha de porco assada na brasa e um churrasco animado pela dupla Robson e Romerito. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Agro Record de volta e vamos dar aquela olhada no mercado, nas cotações, começando pelo Boi Gordo. A rouba à vista está a R$ 282,50 em Porangatu. Em Cidade Ocidental, está sendo negociada R$ 285,00. A variação até que, enfim, para os pecuaristas, é positiva. É de 7,68%. E começou a colheita do milho safrini. Então vamos ver o preço da saca do milho. Em Acreúna, está sendo negociada R$ 76,83. Em Jandaia, R$ 76,75. A variação é positiva, 2,47%. E chegou aquela hora especial do Agro Record. Sabe por quê? Porque tem a sua participação. É a hora do nosso quadro Agro Responde. E a dúvida de hoje é do Paulo Santos, nosso telespectador aqui de Goiânia. Ele mandou uma foto de uma cobra. Vamos ver a foto que ele mandou primeiro para a gente agora dessa cobra. Olha essa cobra esquisita, né, gente? Diferente. É uma cobra que ele viu lá no Pará. O Paulo quer saber qual é a espécie dessa cobra. Eu não faço ideia, viu? Acho que nunca vi essa cobra nem foto, nem vídeo, nem nada. O doutor Marcelo Kuhlman, que é biólogo e está sempre colaborando aqui com a gente no Agro Responde, respondeu para o Paulo. Vamos acompanhar. Oi, pessoal. Essa serpente que vocês estão vendo é a suassuboia, da espécie Coralus ortolanus, que é da mesma família da jiboia. É uma serpente que ocorre em praticamente todo o Brasil, nos biomas Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica. E ela apresenta hábito arborícola e habita principalmente em ambientes florestais. Ela pode chegar até 1,5 metros, até 1,70 de comprimento. E ela se alimenta das suas presas matando por constrição. Portanto, ela não é uma serpente peçonhenta. Ela é uma serpente também que apresenta variadas cores. Se vocês pesquisarem na internet por esse nome, Coralus ortolanus, vocês vão ver que tem uma variedade bastante grande dessa serpente aqui no Brasil. Pois é, da família da jiboia, que é muito típica aqui do Brasil, então não é venenosa, mas é feia, né, gente? Dá um medo. Nossa, cobra, ó, de longe. Se eu ver uma dessas, nem sei o que eu faço, sai correndo, né? Viu, meu querido, respondida a sua pergunta, faça igual o Paulo Santos. Se você tem também uma dúvida, pode mandar pra gente aqui. Faz seu vídeo, sua foto, de preferência na horizontal, se puder, né, é claro. Mas não deixe de mandar a imagem também, tá bom? Então, manda pra gente aqui no nosso quadro Agro Responde. E depois da sua participação, chegou aquela outra hora muito gostosa do Agro Record, que é a receita, né, gente? A receita de hoje é uma suculenta costelinha suína assada na brasa. E a atração musical é da dupla que canta muito boa, aqueles modões, sabe, que dói no coração? O Robson Romerito, que é o mestre da sanfona. Vem comigo acompanhar. E aí, tá de boa em casa? Bateu aquela fome? Quando bate a fome, a gente começa a pensar em receitas, né? O que que dá pra fazer rápido, assim? E sabe aquelas receitas que você confraterniza, isso? Aquelas que você reúne amigos, família? Pois é, a gente vai te ensinar uma dessa hoje, viu? É uma delícia! Tá pronto pra aprender? Ah, já ia esquecendo, claro! Que quando a gente fala de receita, a gente lembra daquela moda de viola gostosa, né? Hoje tem também. Galinha da no terreiro, papagaio da garela Eu ando de qualquer jeito, de budino ou de chinela Na roça se afome a perna Ou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho Pra mulher e nos filhinhos Tem franguinho na panela Viu a churrasqueira aí, né? Não falei que a receita de hoje é pra confraternizar? Quem vai ensinar essa receita maravilhosa com carne suína Que vem ganhando cada vez mais o coração dos brasileiros É o chefe Guilherme Dias, que você já conhece aqui da tela da Record E é uma receita super fácil, né, chefe? Essa receita é super fácil Eu vou estar ensinando o processo dela toda Como que ela vai ficar desmanchando na churrasqueira É uma costela de porco Quantos quilos, mais ou menos? Cerca de três quilos Uma camada de gordura, carne Ela tá bem bonita Pra ficar suculenta, tem que ter essa camadinha de gordura, né? Tem que ter Ela fica suculenta no churrasco Ela dá um gosto totalmente diferente Vai ter um acompanhamento? Vai ter Eu vou fazer hoje a batatinha chips Tem essas caseiras e você pode usar também as industriais Eu furei aqui Porque ela tá bem grossa Tá bem grossa E eu vou colocar um vinagre Eu gosto muito de carne de porco Botar um vinagre Pra entranhar Porque o gosto de porco, ele é muito forte Nossas receitas tem moda Churrasco combina com moda de viola, né, Ara? É isso aí, gente E eu vou te apresentar agora, ó É o Robson e o Romerito Vem comigo conhecer Ela é fazendeira de Goiás Ela é fazendeira de Goiás Meu Deus, mas que situação Não é porque tem carro Que tem moto Que tem casa Tem fazenda Que ganhou meu coração Ela é fazendeira de Goiás Ela é fazendeira de Goiás Ela é fazendeira de Goiás Deus, o que é que eu vou fazer Não é porque ela é linda Porque ela é top Por causa dessa bandida Que eu só vivo a beber Robson e o Romerito É o cara do Goiás, né, fazendeira de Goiás Tem muita fazendeira bonita por aí E essa dupla, ó Já tá na estrada Na verdade, assim Não como dupla, né Não os dois juntos Mas os dois separados Os dois juntos Já estão na estrada Há um bom tempo, né? Já tenho mais de 30 anos de estrada E nós tivemos, Nayara A felicidade De morar por uns 5 meses Num outro país Cantando, né Fazendo o que a gente gosta Nós moramos na Suíça Na cidade de Zurique Foi um marco na minha vida Eu acho que na do Romerito também É a gente que veio lá do interior Lá do Vale do São Padrício Aí de repente pisa numa terra estrangeira Foi maravilhoso Foi uma experiência ímpar Me fala qual que era a música mais pedida lá Vou querer ouvir aqui Ah, sim, sim Mal falava Mal falavam Morranguinho do Nordeste Morranguinho do Nordeste Não falava mais nada em português Mas o nome dessa música Eles falavam na época, né Como que eles falavam? Morranguinho do Nordeste Estava tão tristonho Quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo Estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eu sou um sonho Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morangu Se ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes que eu sou um morangu Tu sabes que eu sou um morangu É amor Ai, 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 é amor É amor Gente, eu sou um morangu Eu vou enrolar com ervas Eu vou enrolar ela no papel Aqui, ó Aqui tá pouco ainda Eu vou enrolar ela mais Porque na hora que ela começar a cozinhar Que soltar a água E a gordura Ela vai pesar aqui e sai tudo Não pode deixar nenhuma abertura, é isso? É O bom mesmo é você enrolar umas quatro Cinco vezes Eu vou deixar agora ela cinco horas mais ou menos Quatro horas É tipo cupim Como o chefe capricha sempre aqui nas receitas E a gente pede pra você fazer em casa E mandar a foto aqui pra gente Você tem direito a um pedido, chefe? Eu queria escutar Boate Azul Boate Azul que inclusive combina muito com churrasco, né gente? Aquela moda que dói o coração Será que os meninos sabem tocar Boate Azul? Eu falei ali pro chefe que desconfiava que sim Acertei? Quem canta na noite, se não cantar Boate Azul Tá fora da lista Vamos lá, então? Vamos lá! Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na Boate Azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Só se eu de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da Boate Azul Vamos fazer um instrumentalzinho aqui Que é lá do sul Mas é conhecido Eu acho no Brasil todo Que tem muita sanfona E muito difícil de tocar E muito difícil de tocar Nós fizemos uma releitura De uma música Que eu gosto muito Sempre gostei dessa música Essa música foi gravada Acho que na década de 70 Pelo Gerry Adriani E nós fizemos uma releitura dela No formato de pisadinha Vamos fazer um pedacinho dela? A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chegou cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos sonhos meus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Nossa costelinha Hum, já estou sentindo cheirinho bom Aquele cheirinho de pronta, né, chefe? O segredo é que ela esteja bem macia Esse que é o ponto Ela tem que estar desmanchando Gente, olha só que belezura E o chefe já passou um molho Que molho é esse, chefe? Esse é o molho de churrasco Verdadeiro molho de churrasco Você faz... Tem uns voltados para espais, apimentado Você encontra em supermercado? Encontra no supermercado Mas pode fazer também? Mas pode fazer também É muito fácil Agora vai ter que falar um pouquinho Como que faz? Ele é a base Açúcar mascavo, vinagre, ketchup Gengibre Um pouquinho de pimenta Do reno E bater tudo E deixar ele cremoso assim E a gente vai ali comer Com os amigos mesmo Como a gente come churrasco Com a chipzinha que o chefe falou Eu sou o peão de estância Nascido lá no galpão Que aprende desde criança A honrar a tradição Meu pai era um gaúcho Que nunca conheceu luxo Mas viveu folgado, enfim E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bom chimarrão Fandango, traco e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão Fandango, traco e mulher É disso que o Robson gosta É isso que o Robson quer Que a Nayara quer também, gente Todo mundo quer Tá bonito, hein? Chefe, obrigada mais uma vez Obrigado vocês aí Por me dar essa oportunidade Mostrar o processo todo Como é fácil fazer, gente, em casa É muito fácil Eu quero ver vocês fazendo domingo E mandando a foto Canal no YouTube Robson e Romerito Segue nós no Instagram Valeu, meu povo Eu sigo comendo Eu sigo comendo De que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus, Paulistinha Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começo a cantar Com satisfação Arreia o burrão Cortando o estradão Saio a galopar E vou escutando O gado berrando Sabiá Cantando No Jequitibá Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iambu Piando No escurecer A lua prateada Clareando as estradas A relva molhada Vejo anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Ai, gente, foi muito bom Eu fiquei percebendo Nessa matéria Que eu não tirava o olho Da costelinha Em nenhum minuto Depois que ela foi colocada ali Eu não parei de olhar Um minuto pra essa costelinha Mas eu vou falar Tá uma delícia Tava uma delícia Obrigada ao chefe Guilherme Dias Viu Por fazer esse prato Delicioso pra gente Muito suculento Faz aí também Na sua casa Pra sua família Pros seus amigos Eu tenho certeza Que você vai arrasar E agradeço também A essa dupla querida O Robson e o Romerito Tocam muito, né, gente? Olha Foi muito bom Faz em casa Manda foto pra gente, tá? E o Agro Record De hoje Termina por aqui Aproveita muito Seu domingo, tá? Aproveita a semana também E olha Não esquece Que a gente volta A se encontrar No próximo domingo Tchau Beijo Tchau Tchau